Os participantes dos atos de protesto que começaram em junho demonstraram durante a Copa das Confederações que sabem separar as coisas. Na abertura do torneio, por exemplo, Dilma Rousseff foi vaiada, mas a seleção brasileira foi aplaudida pelos torcedores. É o que vai acontecer durante a visita do Papa Francisco. O Papa será tratado com o carinho que o brasileiro dispensa a homens de bem. Já os políticos têm o que temer. É por isso que o Papa não está preocupado com esquemas de segurança. Quem precisa de segurança neste inverno são os políticos brasileiros.